Titans, confiem em mim. Vocês não querem entrar no mundo do picante. É um escalar sem fim de picante que vos vai deixar cada vez mais imunes até que deixarão de saber o que é picante. Não! A pimenta da vida é a rotina. Vejam, são sete e um quarto. Sabem o que é que isso significa? Hora da caminha! No dia seguinte O que é que se passa convosco? A nossa vida precisa de pimenta. Não consigo deixar de pensar no príncipe apimentado. Será que a minha língua alguma vez vai acordar? Anda tudo tão entediante. Então precisamos de tirar a cabeça do picante. Já sei! Que tal uma batata? Olhem para esta pequenota. Como é que não vos alegro ao dia? Estão prontos a pimentar as coisas? Estamos nós! Eu quero apresentar-vos a malagueta. É o bilhete pedido para a cidade picante. Primeiro picante e agora malaguetas. O picante irá consumir-vos as almas. Então está bem. Bota abaixo. Bem-vindos ao paraíso. Pois é, bebês. Temos de viver a vida apimentada. Ainda não é tarde demais. Ainda podem voltar para o lado sem saborão. Não, Robin! Nós vamos apimentar a vida! Vida apimentada! Tem arte? Sou mamá la gueta. Mamá la gueta gueta. Sou mamá la gueta. Mamá la gueta gueta. Ardo como o sol. Ardo como o fogo. Quando me sentes, ficas fora de controlo. Sou mamá la gueta. Mamá la gueta gueta. Sou mamá la gueta. Mamá la gueta gueta. Sou como uma chama. Eu provoco caos. Sou mais quente. Que zelinhos de graus. Sou mamá la gueta. Mamá la gueta gueta. Sou mamá la gueta. Mamá la gueta. Fogo! D-E-E-N-T-I-T-N-S D-T-I-D-N-S Let's go! D-D-T-I-D-N-S Go! E-T-I-T-I-R-G-E-N-S D-E-N-S